menor ideia. Eu me limito a tentar explicar pra você o que eles quiseram comunicar. Ponto final. Entendi. Mas tu chegou à conclusão que Deus existe de maneira religiosa ou foi pensando, tu pô, eu acho que é mais provável que Deus existe? Ou você sente? Ah não, é... Não, nenhum nem outro, né? Deus eu quero dizer algo que não necessariamente é uma pessoa. Não. É um propósito. Então, é isso. É um porquê. É... Não. É... No meu caso, né? É fé. Né? Fé. É... Exclusivamente isso. Eu não... E fé é isso. É uma certeza, uma convicção a respeito de coisas que não podemos demonstrar, não podemos verificar, não podemos chegar lá e empiricamente dizer, olha, eu falei pra você. Tá aí ele. Tá... Não tá... Né? Então, isso é fé. Da mesma maneira que a gente tem confiança que o sol vai se pôr, da mesma maneira que a gente tem confiança em algumas pessoas, né? Não precisa estar do lado delas, né? Da mesma maneira que vocês me convidaram pra vir aqui, eu disse que viria aqui e vocês saíram de casa com uma forte... Acreditando que eu ia estar aqui, não é? Então, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas com certeza você pensou sobre o assunto. Pois é, não. Eu pensei sobre o assunto pra entender os limites da minha razão e pra entender que a minha razão não dá conta de chegar onde eu precisaria chegar. E por isso, a minha... O meu vínculo com o divino é um vínculo de fé. Entendi. É um vínculo de fé. E você vai dizer... Ah, mas... Né? O que eu esperava de um filósofo é uma crença na sua racionalidade... Na sua... Pá! Pá! Pois é, velho. Então, você chama um filósofo pra falar com ele. Eu falei que eu não sou porra nenhuma. Né? Já nem ser... Até o verbo ser me incomoda. Ainda mais ser alguma coisa, né? Então, eu não. Eu tenho fé. Então, acreditar em Deus pressupõe acreditar na vida após a morte? Bom, acreditar... Depende um pouco da vida, né? Mas eu sou... Se você me permitir... Vamos lá tentar fazer um esclarecimento aqui. Jesus... Jesus era judeu, você sabe. E Jesus, portanto, era formado numa tradição aonde Deus assoprou a vida, né? No nariz do homem. E o homem deixou de ser carne e passou a ser corpo. Porque o corpo é a carne mais a vida, né? Que os judeus chamam de ruach, né? R-U-A-H Que é esse sopro divino. E isso nos confere a vida. Por isso, na tradição judaica, a vida é muito importante. Muito importante porque é o nosso vínculo com Deus. Então, Jesus se inscreve nessa tradição. Na sequência, no cristianismo, tipo depois de Agostinho, etc. Essa tradição, ela é, digamos, substituída por uma tradição proveniente dos gregos. Tipo Platão, assim. Quer dizer, tem corpo, tem alma. A alma é imaterial. A alma é eterna. A alma sempre existiu. E a alma vivia num mundo das ideias. No meio das verdades. E piririporó. E aí, então, o que acontece? Por alguma razão, alguém nasce, né? E aí, bom, de acordo com o mito de Er, essa alma vai beber no rio do esquecimento. Então, ela esquece. Alguns bebem mais água, têm mais sede. Como você vê, eu já é a quarta garrafa. Então, eu me esqueci pra caralho das verdades. Nasci zerado de verdade. Mas tem nego que não bebe nada e nasce bom pra cacete e tal. Então, esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna e tal. Eu sou um beberrão. Eu esqueci de tudo. E aí, o que aconteceu? A alma fica com o corpo um certo tempo. De acordo com Platão, esse delta T de vida é um delta T complicado porque o corpo atrapalha demais a alma. Qual é a da alma pra Platão? Pra Platão, a alma é um instrumento de conhecimento, né? De busca das verdades pela razão. É um instrumento de conhecimento. É a busca de conhecimentos que sejam universais, né? Válidos pra todos, né? E, portanto, por exemplo, o eidos de justiça, a ideia de justiça, é a mesma desde lá até hoje pra todo mundo. Essa é a ideia de Platão, né? Não é assim, eu tive uma ideia, vamos comer pizza. Não, não, não. É um pouco diferente. É alguma coisa, é, digamos, um conceito mesmo que se impõe universalmente e etc. Muito bem. Então, essa alma, o que ela gosta mesmo é de ir atrás das verdades. Mas tem corpo que atrapalha, tem corpo que come esfirra, tem corpo que coisa, bebe, trepa, não sei o quê, demandante. E tem alma que passa a vida, né? Decidindo o que o cara vai comer, o que o cara vai beber, o que o cara vai... Quer dizer, puta aí, é um destino pobre da alma. O destino rico da alma é saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, quer dizer, o que fez Agostinho? Ele importou esse Platão para o cristianismo. Só que essa alma, que também é eterna em Agostinho, tem uma preocupação única, que não é tanto a busca da verdade. É a salvação. É a salvação. Quer dizer, qual é o papel da alma? Conseguir para o homem a salvação. E essa salvação pressupõe uma vida eterna. Então, dentro dessa tradição, eu tenho fé e acredito na eternidade da alma. E acredito, sim, que essa eternidade da alma ela deve ter a ver com as existências, com muita coisa que a alma experiencia e vive e também decide, delibera, escolhe, etc., ao longo de uma vida terrena. É, porque se a gente sabe, por exemplo, que a Via Láctea tem meia estrela pra caralho, o sol é só uma estrelinha de merda que vai apagar daqui a um pouco e tal, e é bem gostoso acreditar numa vida eterna, não é? Bom, é um argumento. É um argumento. O seu argumento, no fundo, é... Ó, veja, eu gostaria demais... É tão bom, é tão bom, é tão bom que dá a impressão que não é o que é, mas é o que gostaríamos que fosse. Mais ou menos isso. Eu concordo. É o que gostaríamos que fosse. Mas, assim, eu penso, por que que, pelo menos uma vez, o que gostaríamos que fosse não pode ser, não é? Gostaria muito. Gostaria pra caralho. Eu quero dizer o seguinte, não é que é uma estratégia de compensação. É que a gente, claro, vive aqui e a vida de carne e osso é uma luta de boxe, né? Assim, você apanha, 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 apanha e amanhã você apanha, 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 né? E aí você começa a desconfiar. Você pega e fala, velho, isso aqui é feito pra se fuder. Bom, então, como seria bom ir pra um lugar incrível? Pá, 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 pá. Então, é um desejo? É. É uma ilusão? É. Mas pode ser também um objeto de fé. Uma convicção. E a partir daí, não tem muito o que discutir. É uma fé. Você vai dizer, desculpa, mas isso é uma fraqueza da razão. Meu amigo, eu pra admitir a fraqueza da minha razão, você podia ter perguntado antes, né? Eu, né? Eu não tenho pretensão de nada, né? E por isso, eu me escoro na fé. Eu diria que a fé é extremamente importante na minha vida. Eu vou te dar um exemplo, cara. Aproveitar, já que nós estamos aqui, e também aproveitar aí esse sucesso de vocês incrível, né? Que é incrível. Não sei porque eu falei incrível. Porque incrível é... Pra mim é incrível. Não tem nada de incrível. Ele é, digamos, justificável. Agora ficou bem melhor. Vamos lá. Eu, em 2015, tive um problema no olho direito, então eu fui operar a retina. Descolamento de retina. Você tem dois métodos pra acertar isso. Silicone e gás. E o médico vira pra mim e diz, e aí? Eu digo, uai, sei lá. Do que o médico porra nenhuma, né? Ele falou, só que tem um problema. Se botar o gás, vai ter que ficar meio que uns quatro meses sem andar de avião. Bom, eu, naquela época, eu sou um palestrante, eu pegava avião todo dia. E como eu já disse, sou do time que se não trabalhar, não come. Então, falei, silicone. Claro, o gás não rola. Então, claro, silicone. O que não me foi informado é que em um em cada mil, o silicone é incompatível com a retina. Caralho. Então, pimba, que eu sou bom nisso. No negativo, claro. Eu sou bom, né? Então, necrosou a retina. E não tem o que fazer. É, destruiu a retina. A retina é um papel de parede que fica no fundo do olho, que refrata a luz. O silicone destruiu. Como se fosse uma festa de criança com papel de parede e de papel de seda, sabe? Assim. Então, vista direita, zero. Bom, vamos para a vista esquerda. Vista esquerda, eu tenho escavação do nervo óptico, que é o outro grande problema da oftalmologia, não tenho o que fazer. Mas é assim, é, o normal é 0.3 milímetros, é, bateu 1.0 é a cegueira, que no meu caso seria completa, porque a outra já é, e eu tenho 0.8. Então, vamos dizer que eu enxergo por 0.2. Beleza? Estamos bem? Estamos jóia. Então, vamos lá. O seu olho direito não funciona. Nada, zero. Muito bem. Então, eu enxergo 14% de uma pessoa normal. Bacana. Aí, semana passada, você vê como a fé, né? Semana passada, a visão despencou. Se você já tem 14% e a visão despenca, tipo, não, não tem celular, não tem computador, não tem coisa, não tem dirigir, não tem, não tem nem atravessar a rua. Ah, ontem eu fui, e eu tô, eu tô, depende um pouco do dia que vão assistir esse negócio, né? Mas, nós estamos gravando aqui no dia e tal, então foi ontem, né? O oftalmologista, doutora Cleide, na rua Sergipe, no bairro de Genópolis, 16 horas, eu falei, não tô enxergando porra nenhuma. Então, senta aí. Aí, põe colírio, aumenta, dilata, coisa e tal. Agora, deixa eu enfiar uma lente, eu vou botar um C daí, e ela botou um trabuco no meu olho, assim, um negócio de, né? As coisas, tal, coisa, aí eu fui percebendo que ela foi ficando agoniada, angustiada, né? E aí, depois de umas duas horas de exame, ela falou, pode sentar lá, eu já sei o que é, né? Bacana. Então, eu me sentei, e ela disse o seguinte, você não tá enxergando porque tem uma secreção, que tampou, então, e eu vi a secreção, porque com os instrumentos eu vi, e eu vou dizer pra você, eu sei que tem esfirra, mas não adianta, eu sou um escravo da clareza. o que acontece, não sei se você já teve bronquite, manja catarro, aí você tirou o catarro e cuspiu no vidro, então tem aquela porra verde, e aonde tá o catarro, você não vê do outro lado, tá certo? Então, eu tenho uma porra verde, como se tivessem cuspido no meu olho e tal, então eu só consigo ver de ladinho. Aí eu perguntei pra ela, e essa porra desse catarro veio da onde? Então, ela olhou pra mim, de maneira contrita, angustiada, ela me disse, se eu tenho um tumor atrás da retina. Então, isso eu fiquei sabendo, tá fazendo umas 24 horas, tá certo? Caralho. É, só tem um tumor atrás da retina, é, é, assim, é, é, tipo, é, assim, eu espero que você entenda que qualquer tentativa de tirar o peso e a gravidade seria leviando da minha parte, então, eu tô dizendo o que é, você tem condição de encarar o problema, e entender que é um tumor, é um tumor, ele tá atrás da retina, assim, portanto, é, é, é complicadíssimo, porque qualquer intervenção tem que mexer na retina, o senhor já sabe o que acontece quando a gente mexe na retina, e ainda, bom, no caso de ser, é, 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 dependendo do tipo do tumor, é, enfim, é, é oncologia, é quimioterapia, é radioterapia, é câncer no olho, o que eu repito, não é muito comum, né, talvez você não conheça ninguém que tenha câncer no olho, e parar e parar, fiquei olhando, né, e ali, meu amigo, eu entendi, que, eu tinha mais um tempinho pra enxergar alguma coisa, pra ver a cara dos meus filhos, né, pra ver o pôr do sol mais algumas vezes, mas que, é, na melhor das hipóteses, eu não enxergaria mais, na melhor das hipóteses, né, eu não enxergaria mais, saí dali, e eu tinha uma palestra pra dar 20 horas, então, claro, aquelas pessoas do escritório com quem eu falei, já tô ligando pra cancelar, falei, não, como cancelar, você vai cancelar a palestra e você vai viver do quê? Porque sou eu que te pago, e eu pago você do dinheiro que ele me paga, né, não, mas, não, você, nós vamos lá, dar a palestra, eles não vão nem notar, ah, bom, então eu vou cancelar amanhã, não, por que vai cancelar amanhã? Não, pelo menos, é, o, o flow, eu vou cancelar, porque, né, isso aí, o seu argumento cai por terra, não é, é, eu peguei e falei, não foi você que marcou com os caras? Foi, então, então eu vou lá, eu vou lá, e ainda vou falar do problema, porque, é uma maneira que eu tenho de, de pôr pra fora, etc e tal, meu amigo, você acha que se não tivesse fé, se você acha que, que eu ia tá aqui fazendo graça disso, não, cara, não, é, é, as coisas estão, aqui, elas estão acontecendo, elas estão rodando, eu vou levantar o peito, eu vou bater de frente, eu vou continuar brigando, eu vou apanhar ainda mais, não pensa você que ficou nas seis cirurgias, desse olho, com oito, dez instrumentos cirúrgicos no olho, aqui vai ser de fuder, mas não importa, por quê? porque, porque o jogo não acaba aqui, se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do oitavo andar, mas o jogo não acaba aqui, e como o jogo não acaba aqui, o mais importante, ainda está por vir, e tem uma coisa, que, que é a minha missão aqui, é o meu trabalho aqui, é falar com as pessoas, é explicar as coisas para as pessoas, e isso não vai acabar nunca, enquanto vida houver, agora é claro, se tiver a boca costurada, aí não vai rolar mais, mas eu não falo com o olho, então nós vamos para o pau, e eu estou comentando isso aí com você, para te mostrar como, muitas vezes, algumas convicções, e algumas certezas, não conhece a expressão, movem montanhas, pois eu posso te dizer, que um tumor, atrás da retina, é uma belíssima montanha, rapaz, é uma montanha, fodida, porque, é, você sente uma dor, que você não sabe, se é na cabeça, ou se é no olho, você não sabe, se é o olho que está doendo, e reflete na cabeça, ou se é a cabeça que está doendo, e reflete no olho, e fica aquela porra ali, né, e a visão, aí tem uma escarrada aqui, e aqui zero, aí você fala, velho, o que está faltando, alguém chutando o meu saco, a noite, né, o que que nós está faltando, né, aí você lê lá, o livro de Jó, e o livro de Jó, Jó é só derrota, é Jó falando com Deus, falo, velho, que caralhos foi que eu fiz, e aí, naturalmente, isso é um puta do ensinamento, por quê? Porque o jogo não acaba aqui, enquanto tiver jogo, eu vou jogar, e quando for para jogar em outro lugar, beleza, tem as minhas convicções, e é claro, você vai dizer, bom, mas, e se não for como você pensa, velho, se não for como eu penso, sabe o que que é? Eu já terei morrido, foda-se, entendeu? É um pouco a aposta de Pascal, né, é melhor você acreditar, porque, assim, sabe, se tiver errado, morreu, dá na mesma, se tiver a vida eterna, já imaginou, a vida eterna, mal vivida, é melhor não, mas, não é esse o caso, eu estou problematizando aqui, mas eu estou problematizando em cima de alguma coisa que, que eu não problematizo, né, a minha convicção é tamanha, que eu sei, né, que, é, é, a carga que eu, que eu, que eu carrego, eu carrego porque eu posso carregar, como é óbvio, se eu não pudesse carregar, eu sucumbiria, e eu não vou sucumbir, por que que eu não vou sucumbir? Porque o meu grande tesão é falar, e, e eu não falo com o olho, eu repito, ah, como é que o senhor vai fazer para estudar? Ué, ué, nossa, hoje em dia está tudo em audiobook, tudo, tem leitor, o não sei o que, tecnologia de tudo que é lado, eu, 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 eu posso falar de um podcast e tal, eu faço, tem um podcast que eu faço com o presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil, Carlos Ferrari, um cara maravilhoso, maravilhoso, um sábio, um sábio, né, presidente da Associação, e o podcast é veja bem, veja bem, quer dizer, é um olhar para a vida a partir de um deficiente físico, e até revisitando as coisas da filosofia a partir de quem não enxerga, então, te dou um exemplo, é, no Platão você tem dentro da caverna, e dentro da caverna tem sombra, certo? Muito bem, para um cego isso não faz o menor sentido, porque cego não vê sombra, tudo é borrado, então, veja, essa alegoria não funciona para quem não enxerga, então, temos que ter uma alegoria própria para cegos, e depois de, ah, mas do lado de fora tem a luz, também não funciona, porque para o cego é a mesma coisa, dentro e fora da caverna é a mesma coisa, então, essa alegoria tão explicativa para quem enxerga, para quem não enxerga não vale nada, não faz sentido, e claro, eu só me toquei depois que eu perdi, velho, porque enquanto eu não perdi, eu não me preocupei com quem não enxerga, porque quem enxerga não se preocupa com quem não enxerga, posso te provar isso, né, todo dia estava descendo a Pamplona, e você sabe que tem na calçada, você sabe que pode ter, né, um caminho para cegos, sabe aquela borracha que tem aquelas coisas assim, muito bem, então eu ali, indo com aquela minha dificuldade, devagar, descendo da Paulista para a rua Estados Unidos, ali para o sentido dos jardins, está certo? Muito bem, e o que eu pude observar? É, na frente da farmácia, tem o caminho, tem o caminho, acabou a farmácia, acaba o caminho, porra, velho, porra, não é de loucura, e quer mais? Na frente do fim do caminho, tem um poste, tem um poste, tem um poste, quer dizer, é de uma cruel, é uma sociedade cruel, rapaz, quer dizer, não só não vai ter caminho, como eu vou pôr um poste aqui, eu não sei se o cara não repara, ou, você não sabe se é crueldade, ou estupidez, mas, tem um poste, né, aí eu entrei na farmácia, e falei, tem caminho para cego aqui, tem, nós fazemos questão de manter e tal, mas eu pergunto para a senhora, o que que adianta se na loja ao lado não tem e na outra loja não tem, ah, bom, mas aí já não é problema meu, o meu problema é aqui na frente, eu peguei e falei, mas a senhora viu que tem um poste, quando o caminho, vi, mas está na frente da loja ao lado, falei, porra, mas será possível que a senhora não tenha um pouco de sensibilidade, para conversar com o cara da loja ao lado e dizer, velho, um cego vai enfiar o chifre na porra do poste imbecil, então é foda, cara, é foda, não é foda, você ri, você ri,